Deixa eu trazer aqui ó, eita Ju, lá do sertão ó, uma operação conjunta das secretarias da Fazenda e da Polícia Rodoviária Federal apreendeu lá no meu sertão dois veículos que estavam transportando produtos de cama, mesa e banho. Eita, o material tá avaliado em mais de um milhão de reais. Eita Ju! Durante a operação, o primeiro veículo foi abordado lá na cidade de Pombal, com 66 mil metros de tecidos avaliados em mais de meio milhão de reais. A segunda abordagem foi feita, sabe aonde? No trevo da BR-230, que dá acesso à cidade de São Bento, onde tava transportando mantas, toalhas e coxas de casal avaliadas em mais de 520 mil reais. Ou seja, essa operação aí é mercadoria avaliada em mais de um milhão de reais. Pelo menos nas minhas contas aí, um milhão e quarenta mil reais aí, ó. Eita, Júlio! Isso aí é lá em Patos, né? Isso aí foi levado pra lá, né? Eu conheço aqui esse prédio aí. Eita, lá no prédio ali, antigo sacolão, não sei até onde é, ó, hein? Eita, Júlio! Ô, Júlio, deixa eu te contar uma curiosidade, Júlio. Sabe onde esse caminhão tá parado aí? Meu primeiro emprego como cobrador de ônibus foi nesse canto aí. Funcionava o sacolão aí, ó. Eita, meu primeiro emprego cobrador de ônibus. Minha primeira namorada foi aí também. Chega pra cá. É... O que foi? O que foi?